O que eles estão fazendo? Minha lista era bem específica. Nós terminamos. Oi? A gente não vai dar atenção à volta. Não terminaram. Ainda falta vocês prepararem um delicioso banquete para o meu companheiro de teatro. Mas nós não sabemos cozinhar. Sem dinheiro a gente não consegue comprar nada. Ah, vocês não sabem. Então eu vou ensinar. Vocês vão comprar os ingredientes. Aí vocês vão preparar. Planejar um cardápio. Limpar a mesa. Servir a gente. E não atrapalhar. E só para o dinheiro? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é algo bem sujo. Não. É dinheiro mesmo. Já que não emprestaram a grande fortuna que o pai de vocês tem. Vocês podem pegar o meu dinheiro. Que eu consegui com cada goda de suor. Ah, e a companhia chega às sete. Então, quero que vocês sejam rápidas. Outra coisa. Não me atrapalhem, tá? Porque eu vou estar na minha maravilhosa e perfeita sala. Sala secreta da torre? Errado. Vou estar na minha belíssima sala secreta da torre. E vocês estão proibidas de entrar lá. Vocês estão entendendo? Então tá. Não me atrapalhem. Proibidas. Proibidas. Como que a gente vai fazer um jantar que foi uma companhia inteira de tchau? Eu não acredito que nossos pais deixaram a gente aqui. Com essa... Esse monstro. Ela vai me mais ficar aqui. Eu preferia ficar na boca. Comendo aqui, a gente tem segurança. E também tem um lar. E também tem um lar.